Então, peraí. Você vê, né? Onde que tá voando. 800 mil euros. Pagou dele, mas não tinha um lateral. Aí tinha o Carlos Augusto, foi vendido pro Monza. Mas a gente negou o Arana, hein? Não, então, o Guilherme Arana, o Corinthians já tinha 60% dos direitos do menino que disputou dois campeonatos brasileiros. E teve que vender ele pro Sevilha. E hoje ele é uma pica, um baita do lateral. Você viu que ele jogou ontem? O melhor do país. Pô, pelo amor de Deus. Então, tudo isso aí, aí é a visão que as pessoas têm que ter. Como que administrar um clube. E eu acredito que a gente tem que administrar a vida da gente, o nosso dinheiro, igual o Kitandeiro. 2 com 2 é 4. Não é 22. Tem muita gente. E outra coisa, né? Eles se doam o dia 24 horas, 30 dias e 364 dias do ano pro clube, sem ganhar um centavo. O dirigente. Mas que porra é essa? E administra 500 milhões, 400 milhões e não é responsável por absolutamente nada? Tá estranho, né? Eu não sei. É muito estranho, porque isso é uma coisa que quem não é, quem não é, quem é leigo, ele não tem esse entendimento. Porque o torcedor quer saber de ganhar, né? Mas será que se o Corinthians não tiver uma visão de duas gestões e pegar um patrocinador forte, economizar 500 milhões, vai? O Flamengo não ficou, acho que, 2, 3 anos sem quase disputar nada. 3 gestões. Agora? São, foram 6 anos com o Eduardo Bandeira. Aí deixou o Holandinho agora. Olha o Flamengo, como tá? Que é um baita de um, não um clube, é um, pô, tá louco. Ah, o Corinthians, como é que tá o Corinthians, cara? E aí as pessoas ficam mentindo pro torcedor, que é uma coisa que você não pode fazer. Não, e se contar a rede social do Corinthians, que é uma palhaçada, né? Por que? Não, o Corinthians toma, é eliminado, eles postam a chavezinha, virada de chave. Ela vai se foder, acabou de tomar um taco. E você vem fazer graça na rede social. E aí eles, eles, e aí, e aí a perspectiva de melhora, aonde tá? No Renato Augusto e no Juliano agora, né? Mas são dois jogadores que não fazem muitos gols. E aí você tem o Jô, que não é mais o Jô. Então, aí você não tem, aí você tinha o Rodrigo Varanda que fez um gol contra o Palmeiras, já vendido pro Red Bull Bragantino. Há 25 jogos que ele não jogava. Então, o Corinthians precisa modificar totalmente a sua estabilidade financeira, as pessoas. As pessoas têm que sair. O Corinthians não é um curral. A gente não tá mais no coronelismo. A gente precisa dar oportunidade pra outras pessoas. E isso tem que ser combatido. E aí vem a pergunta que você fez. Mas se você quer isso, eu quero. Eu acho que... Eu vou entender que você manja muito da administração. Esse papo que você tava falando de administração, eu tava assim, caralho, caralho, faz sentido. Pô, tá porra, é mesmo, hein, pá, 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 pá. É, porque assim, eu falo até pra Luísa. A gente tem que fazer, quando você ganha dinheiro, vocês, nós e você que tá aí com a gente, não pode pá, você tem que fazer conta de menos, não de mais. Verdade? É, de menos. Porque se você fizer conta de mais, você gasta muito e você não vai ter. Então, vamos lá. Quanto que eu paguei do meu apartamento que eu comprei, que foi legal pra caralho? Eu paguei 500 pau. Tá legal, eu paguei a vista. Legal, não sobrou mais nada. Então, agora eu preciso, em 12 meses, guardar 3 contos por mês. Se eu guardar 3 contos por mês, você vai ter 10, 30, 36 pau. Vamos botar 40, vai. Em 3 anos, você tem... 120. 120 pau. Aí você quer trocar seu carro. Legal, você troca. Você vai gastar 20, mas você deixa 100. Entendeu? Ah, puta vida, agora eu quero trocar meu apartamento pra comprar o de 1 milhão. Não faz isso, não. Eu compro 2 pequenininhos e aluga, velho. Pra 2 de 200, aluga. Aí você vê, né? Você vê a capivara, né? Pra você não se fuder, né? Do apartamento. Beleza, e vai fazendo. Ah, puta, pareceu um terreno pra mim lá em Osasco. Quanto que usa? 30 contos. Puta, não tem, pô. Pô, meu irmão, então eu dou 10 de 3. Quer? É um terreno que você tem. É seu, velho. Você conquistou. Mas você também pode ter um Mustang, você pode ter uma Ferrari. Aí o gosto é seu. Você pode ter um Camaro. Mas meu pai sempre ensinou, se você tiver apartamento e terreno, ninguém toma do C, caralho. Porque terra, as que tem, já tá aí. Acabou, meu irmão. Vai se fuder. Agora, você também pode ir no pobre Juan, na cidade de Jardim e comer uma carne gostosa. Como você pode também comer um pastel a 25 de março. Qual o problema? Mas aí você tem que saber. Então, quanto você ganha no ano? Ah, eu ganho 100 contos no ano. Pô, eu não posso gastar 110 contos no ano. Eu tenho que gastar 80. E guardo 20. E 10 fica de stand-by. Pô, se você gastar mil e quantos por mês, de zona, de caralho. Tá bom, não precisa mais nada. Por que você vai gastar mais que isso aí? Não precisa. Agora, sabe por que que eu falo isso? Às vezes passa. Sabe por que que eu falo isso pra vocês? Eu passo. Porque quando você chegar com 55 anos igual eu, e você não tiver nada... Fudeu. Fudeu. Por isso que a gente investe na Ativa Investimentos. Exatamente. Nosso patrocinador.